Música Superior Tribunal de Justiça promove dois importantes encontros O 4º Congresso Nacional de Direito e Fraternidade em conjunto com o 1º Congresso do Instituto Brasileiro de Educação em Direitos e Fraternidade Um momento de reflexão e demonstração concreta da fraternidade no sistema judiciário Nesse contexto, o STJ promove o Congresso Nacional de Direito e Fraternidade em parceria com a 1ª edição do Congresso IEDF para discutir o direito e a fraternidade A fraternidade não é uma caridade A fraternidade é algo muito mais significativo que diz um estado de pensamento, um estado de espírito e é através da fraternidade que este país vai se conciliar que este país vai seguir a trilha da sua grandeza Durante três dias, estudiosos, professores, magistrados, membros do Ministério Público, defensores, advogados e outros atores jurídicos vão apresentar experiências e propostas concretas de como aplicar a fraternidade no direito Se fosse preciso designar uma palavra para resumir o espírito da Constituição de 1988 que acabou de completar 30 anos fundadora do Estado Democrático do Direito Brasileiro que temos hoje eu diria exatamente, Reinaldo, que essa palavra é a fraternidade Talvez se exprimêssemos a Constituição em todo o seu texto todo o ideal ali colocado em síntese é a intenção de uma sociedade fraterna Vista como um princípio constitucional, a fraternidade orienta a busca por soluções extrajudiciais em diversos segmentos No Congresso, palestras e painéis discutem a aplicação da fraternidade nas disciplinas do direito e no sistema de justiça O resgate da cultura do diálogo por meio da mediação e da conciliação também é defendido no evento Essa realidade, ela já se faz presente no âmbito cível, através de um grande movimento nacional que o Judiciário Supremo e o Conselho Nacional de Justiça adotou com a ministra Ellen Grace Norfleet nos idos de 2005, 2006, que é um movimento da mediação e da conciliação consagrado pelo novo Código de Processo Civil como norma fundamental do procedimento cível ou criminal Na conferência de hoje, o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Ayres Brito destacou que a prática da fraternidade deve orientar os princípios do direito Os princípios são normas, são categorias jurídicas, são figuras de direito E vem o que nos interessa mais de perto, artigo 3º, inciso 1º Construir uma sociedade livre, justa e solidária Onde se lê solidária é de se lê fraterna Livre, justa e fraterna Legenda Adriana Zanotto